Agora a gente vai voltar para o Foi Mal e seguir diretamente no lado B do disco. Eu vou dar uma cantadinha aqui. Eu tenho medo de ficar pelado, entregar a lua de ficar pelado, e não ter ninguém que eu socorrer. Eu tenho medo de ficar pelado, eu tenho medo de ficar pelado, eu tenho medo de ficar pelado. Você tem medo, você tem medo de ficar pelado O que é isso? O que é isso?